Quem recebe benefício do INSS Instituto Nacional do Seguro Social por estar afastado do trabalho por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, deve ficar atento para o agendamento de nova perícia médica sob o risco de ter o benefício suspenso. Os 95 mil beneficiários por afastamento temporário foram convocados por edital no fim de setembro e têm até esta sexta-feira, dia 19, para agendar nova perícia médica para avaliação se o trabalhador permanece incapaz para o trabalho. O agendamento pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou da Central de Atendimento 135. Se o segurado não agendar a perícia, o benefício será suspenso e só será reativado após novo agendamento. A lista com o nome e o número do benefício de todos os convocados foi publicada e pode ser conferida no Diário Oficial da União. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.